Bom, voltamos para mais alguns desafios. Já sabe que o local, né, que o melhor método é treinar. Você viu que examinador pega o candidato aí por detalhes, né? E vem mais emoções, mais emoções aí com o curseira. Olha, sempre digo para os meus alunos, estude a teoria, leia, né? Leia bastante a teoria, estude, entenda os institutos. Não é decoreba, apesar de ser legislação específica, né? Mas não é decoreba, é entendimento. Só que, infelizmente, o nosso legislador, ele falha em alguns detalhes. E o nosso examinador, ele vem lá pegando no pé, exigindo a vírgula, às vezes, do candidato. Infelizmente. Não é aí que vai exigir de você observação, né? O cuidado. Tem que treinar. Tem que fazer questões, né? Tem que verificar. As questões servem tanto para você fazer uma bela de uma revisão para fixar, né? Porque o esquecimento leva o teu conteúdo embora. E como te treina para encarar qualquer banca, qualquer concurso na matéria. Tá certo? Vamos lá para mais alguns desafios? Então, vamos embora. Considerando o que está previsto na Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores federais, assinale a alternativa incorreta. Nós temos tendência, nosso candidato, qualquer candidato, né? A marcar a correta. Porque a maioria das questões exige isso. Marque a correta. Aqui está até bastante arrumadinho, está grifado, incorreta, está em letras maiores. Agora, às vezes a banca, ela coloca assim, marque nos termos da Lei 8.112, considerando a Lei 8.112, marque a questão afirmativa que não se adequa ao conteúdo legislativo, né? Eu já vi esse tipo de questão. Então, é isso aí, você vai colocar um incorreto ou marcar a errada, bem grandão na sua prova, no seu caderno de prova. Por quê? Quando, se a questão é longa, então, chega lá na letra C, a gente já está marcando a correta. Então, muita gente boa já errou aí por conta dessa, né, dessa distração. Cuidado, hein, para marcar o que está errado. Podemos? Então, vamos lá. A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará juiz a licença remunerada, sendo assegurados os vencimentos de seu cargo efetivo, somente pelo período de três meses. Certo ou errado? Cicaldete, olha só. Eu já vi, você até falou no bloco anterior, que não é a partir do registro da candidatura. É a partir do dia imediato ao registro da candidatura que ele tem direito a essa licença, né, para o eletivo. Até o décimo dia seguinte da eleição. Ok? Então, a licença remunerada dele é desse jeito. É, mas cuidado. O legislador, o legislador, ele veio lá no artigo 86, no parágrafo 1º, dizendo que aquele servidor, olha só, a licença para o eletivo, ela é facultativa, né, licença para atividade política, ela é facultativa, certo? Só que o servidor, se ele quiser se candidatar e não tirar a licença, pode. Ah, eu vou promover minha candidatura trabalhando mesmo. Pode? Pode. Claro que sim. Agora, ele tem o direito a licença. Entretanto, o parágrafo 1º do artigo 86, né, ele diz o seguinte, aquele candidato que tiver arrecadação, fiscalização, direção, chefia, assessoramento, ele é obrigado a se afastar. Aí o legislador, ele não foi muito preciso, entendeu? Ali, quando ele trata do servidor que está num cargo importante, direção, chefia, assessoramento, arrecadação, não é isso? Esse aí que é obrigado a se afastar, aí o legislador colocou que esse afastamento vai do dia imediato ao registro da candidatura. Agora, quando o legislador foi falar da remuneração desta licença, disse o legislador, lá no parágrafo 2º, no parágrafo 2º do artigo 86, que a partir do registro da candidatura, até o décimo dia seguinte da eleição, o servidor fará a juíza da licença remunerada. Entendeu? Exatamente isso que está. No parágrafo 1º diz que a licença inicia a partir do dia imediato do registro da candidatura, e no parágrafo 2º diz que a partir do dia do registro da candidatura é a licença remunerada do servidor. Coisas de um Brasil brasileiro, não é não? Falta de zelo, de cuidado, certo? É isso, é o que está dizendo o legislador. E o examinador copiou o legislador. Aqui está correta, perfeita. Você tem que lembrar disso, tá bom? Então, a partir do registro da candidatura até o décimo dia seguinte da eleição, a remuneração é observada, né, a licença para atividade política, ok? Mas tem um detalhe importante, essa remuneração, ela só acontece por 3 meses. Aí eu te pergunto, olha só, uma pergunta bem inteligente que não é decorela. A licença, o 2º período de licença para atividade política será de 3 meses? Será de 3 meses ou não? Vai ser de 3 meses ou não? Qual é o prazo do 2º, porque tem o 1º período, né, da convenção partidária até a véspera do registro da candidatura, o 1º período é sem remuneração, e o 2º período que vai do registro da candidatura, do dia imediato do registro da candidatura, até o décimo dia seguinte da eleição, ok? Esse 2º período é remunerado por 3 meses. Eu posso dizer que esse 2º período, ele será de 3 meses, é por prazo determinado, ou seja, 3 meses fixado em lei de 3 meses? Não, tá errado. Ele não é de 3 meses o 2º período. Ele é remunerado por 3 meses, por até 3 meses, entendeu? Certo? Quer dizer que ele pode chegar a 4, 5, 6 meses. 4 meses? Quanto tempo se leva do registro da candidatura até o décimo dia seguinte da eleição? Pode ser mais de 3 meses? Pode, só que o servidor só recebe 3 meses, entendeu? Ok? Isso é importante demais. Bom, então está correta a afirmativa, parágrafo 2º da Lei 8.112, do artigo 86 da Lei 8.112, ok? Então vamos lá. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge, ok? Companheiro, pais, ascendente, descendente, padrasto, madrasta, enteado ou dependente que viva suas expensas e conste no assentamento funcional. Mediante comprovação, por perícia médica oficial. Licença por motivo de doença em pessoa da família, ok? De novo, outra licença bastante cobrada em prova. Quais são os parentes que dão direito... De novo, isso caiu, né? Direito a receber. A receber nada. A usufruir licença para cuidar de pessoa da família. Hein? Isso está lá no artigo 83. Cônjuge, companheiro, pais, ascendente, descendente, não. Opa! Não é assim, não. Quando fala em ascendente, descendente, tem que colocar ali o grau, tem que limitar, porque ascendente, descendente, todo mundo. Né? Porque ascendente, descendente, tem tanto por consanguinidade, quanto por afinidade. Descendente por afinidade. É o enteado, né? Certo? É o parentesco conquistado pela afinidade, que é o pacotão, né? Eu digo assim, você não casou, você levou o pacote, né? Que são os parentes do seu cônjuge, do seu companheiro. Eles também agora se transformam em parentes seus. Parentes por afinidade. Ok? Então não basta dizer ascendente, descendente. Não, tem que dizer, ou coloca o grau, ou diz no rol taxativo. E a lei 8.112 preferiu o rol taxativo. Ok? Se fosse ascendente, descendente até o segundo grau, eu acho que seria legal, porque entraria os vovôs e as vovós, né? Mas não colocou vovô nem vovó. Tá faltando aqui, aí padrasto, madrasta, enteado, ou dependente que viva suas expensas e concha lá no seu assentamento funcional, que é a sua pastinha funcional, onde constam ali todos os seus dados, todos os detalhes da sua vida, da sua carreira. Ok? Então vamos lá. O artigo 83 traz lá um rol taxativo, que tá aqui, e tá faltando os filhos. Olha, o que mais o servidor faz é tirar licenças, ainda mais as meninas, né? As mulheres. Tirar licenças pra cuidar de pessoa da família, e essa pessoa da família são os filhos, né? Claro, normal isso. Então essa afirmativa está errada, errada. Ok? A letra B é a resposta. Vamos ver as demais, pra ver se estão corretinhas, e até pra gente fazer uma revisão. Após cada cinco anos de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional. Certo ou errado? Hein? Corretíssimo, né? Perfeito. É a famosa licença para capacitação. São quinquenes aquisitivos a cada cinco anos, se conquista três meses. O que aconteceu é que no federal existia a licença-prêmio, que era pra ficar em casa, né? E agora transformaram. Não é mais licença-prêmio, a licença-capacitação, ela é parecida a cada cinco anos, a cada quinquênio. Três meses, né, de licença, se afasta do desempenho do cargo. Isso tá lá no artigo 87, ok? Da lei 8.112. Mas, diferente da licença-prêmio que se acumulava, né? Dali a dez anos, você já tinha seis meses, quinze anos, nove meses. A licença para capacitação, ela não se acumula, ok? A cada cinco anos, três meses, chegou em dez anos, não usufruiu os três meses anteriores, sinto muito, você perdeu. Perdeu. Ah, mas eu tenho direito a uma pecúnia indenizatória? Não, não tem, ok? É, é isso. Ah, e se meu curso durar mais de três meses? Ei, você tem três meses para sua capacitação e acabou. Ah, eu posso fazer qualquer curso? Não. O curso tem que ser no interesse da administração. Ah, mas eu adoro culinária, quero me especializar. Isso aí serve para a administração pública? Não? Então, pronto, para essa licença, para essa capacitação aí, você não vai conseguir licença. Tá bom? Ok? Então, isso é interessante. O que mais? Letra D. O servidor terá direito a licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral. Olha lá, terá direito a licença sem remuneração que vai desde... Esse aqui é o primeiro período, né? Da licença para atividade política, que é para promover a candidatura. Olha só, servidor, você pode ficar de licença desde a sua escolha em convenção partidária. Ok? Só que aí, até o décimo dia seguinte da eleição. Só que vamos dividir em dois períodos. O primeiro período vai da sua escolha em convenção partidária como candidato até a véspera do registro da candidatura. Ok? Você já pode se afastar. Mas, ó, é sem remuneração. Ok? Sem remuneração. Aí, depois do registro da candidatura até o décimo dia seguinte da eleição, esse segundo período é remunerado por três meses. Isso mesmo. Aí, esse período é remunerado por três meses. Tá certo? Você recebe a partir do registro da candidatura, né? Ah, o servidor que tá na direção, chefia, assessoramento, ele tem que se afastar do dia imediato da candidatura. É isso. Tá bom? E aí, ó, tranquilo? Essa afirmativa está correta? Lógico, o artigo 86. Corretíssimo. Sem remuneração mesmo. Que é o primeiro período. O que mais? Mas, a licença por motivo em pessoa da família, incluídas suas prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses, por até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor, e por até 90 dias consecutivos ou não, sem remuneração. Olha só, cuidado que esse prazo, né, dessa licença cai muito em prova. Licença para cuidado de pessoa da família. É, até 90, perdão, até 60, dentro do período de 12 meses, até 60 remunerados, e mais 90 não remunerados. Quer dizer que a cada período de 12 meses, o servidor pode ficar 150 dias, ok? Afastado do licenciado para cuidar de pessoa da sua família. Lógico, essa licença é aquela licença que exige comprovação médica, o meu parente está doente. E exige também que o servidor afirme, ok? E isso é fiscalizado, que ele não pode cuidar do seu parente em exercício concomitante, né, concomitante ao exercício do cargo, assim como não consegue cuidar do seu parente em regime de compensação de horários. Ele diz o seguinte, olha, eu preciso me dedicar exclusivamente ao meu parente que está doente, entendeu? E isso precisa estar especificado, declarado, comprovado, para que só então esse servidor consiga usufruir. E tem mais, não pode exercer nenhuma atividade remunerada no período. Você não tem que se dedicar ao seu parente, pois é. Tá certo, ok? Isso está lá no artigo 83 da lei 8.112. Tranquilo? Show? Então fizemos uma boa revisão sobre licenças. As principais licenças estão aqui nessa questão, questão bem legal, longa, né? É, aquela questão que o candidato ora e diz, meu Deus, chega a dar preguiça. Mas não pode, hein? Nem desanimar. Vambora. Respira. Respira. Você sabe. Você estudou, você sabe. Podemos? Considerando o que está previsto na lei 8.112, que trata dos servidores públicos federais, assinale a assertiva incorreta. A assertiva. Eu acho engraçado, a assertiva, a mim, está sempre certo, né? Eu gosto de afirmativa incorreta. Ah, saiu de belas. Incorreta. O que está errado, de acordo com a lei 8.112? Férias. Fala sério, né? Bom demais. Mas está planejando suas férias? Ó, concurseiro que acredita na sua nomeação, já planeja as primeiras férias. Não planejou, não? Ah, então não está acreditando na nomeação. Não é para gastar por conta, né? Não é já para comprar o cruzeiro, não. É, viagem, passeio de cruzeiro. Não, mas é para você planejar. Planeja as férias. Olha, minhas primeiras férias, vou investir nisso, para compensar todo o meu esforço, meus dias e meses, semanas de investimento, de estudo. Não? Não? É, nossa. Toda vez que você estiver desanimado, você lembra do seu projeto de férias. É, motivacional maravilhoso. Não. Tenho que conquistar não só, lembra do contra-cheque, né? Que, como é que ele vai ser. E lembra das férias. Das suas primeiras férias. Planeja, assim, com riqueza de detalhes, entendeu? Aí você, opa, peraí que eu tenho que garantir minhas férias. Claro, né? Férias é o direito do trabalhador. Direito ao descanso anual. Para que serve férias? Para recuperar sanidade física e mental. É, claro. E aí, vamos falar de férias, segundo a Lei nº 8.112? As férias do servidor podem ser parceladas em até três etapas, mediante requerimento e se houver interesse da administração pública. Certo ou errado? Hein? Bom, em regra, qual o período de férias? Regra. Se a pergunta fosse quinha, qual o período de férias, hein? Trinta dias consecutivos por ano, né? Esses trinta dias podem ser parcelados? Podem. Em até três etapas. Mas tem que ser, tem que ter requerimento, tem que ter pedido do servidor. E não basta pedido do servidor. Tem que ser analisado, né? Pela administração. Olha o mérito administrativo. Eu já fiz esse pedido aqui, mas até hoje eu não consegui. É no serviço público, eu não sei porquê, né? Alguns, alguns têm essa resistência. Olha só que ideia boa. Vou parcelar minhas férias. Eu sou do judiciário, tem recesso, né? Dez dias antes do carnaval, dez dias antes da Semana Santa, dez dias antes do recesso. Olha, eu ia amar. Mas a minha chefeia fala que isso não tem interesse administrativo. Não consegui até hoje. Eu já tenho 20 anos, né? De serviço público. Não consegui. Não é fácil, mas eu peço, né? Vai aqui um dia. E aí, tá correto essa afirmativa? Olha lá o artigo 77, parágrafo terceiro. B. É vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Servidor, certo ou errado? Vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. O que quer dizer? Imagina aquele servidor que bateu aquela lezeira, aquela preguiça, né? Imagina, voltando do carnaval, arrasado, acabado. Aí na quinta-feira tem que trabalhar, cadê? É, quinta-feira de carnaval tem que trabalhar. Quarta-feira de cinza nem sempre, a maioria não trabalha. Na quinta-feira, é depois do carnaval? Sim, tem que trabalhar. E aí? Aí, quer saber? Vou combinar depois com o chefe. Vou ficar na minha caminha, me recuperando da ressaca e vou... Amanhã eu converso com o chefe. Chefe, olha só, não aguentei não. Teve um coluio lá na minha casa, o colchão, o edredom. Me agarraram, me deixaram sair da cama. E aí? Desconta lá nas minhas férias. Não, 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 não. Falta, ilícito, desconto. Entendeu? É, desconto, penalidade, processo. É isso. Não pode levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Ok? Por quê? Por conta... Esse aqui está no parágrafo segundo mesmo, o artigo 77. Ok? Por conta do objetivo maior, né? Que são as férias. Qual o objetivo maior das férias que eu falei? Recuperação da sanidade, né? A pessoa... O ser humano, ele... Até as máquinas precisam de reparo, né? De um... De uma recauchutagem, de um descanso, de um... Imagina nós, né? De carne e osso, a gente precisa de um descanso. Certo? Então, vamos lá. O que mais? O servidor exonerado do cargo, em comissão, terá direito à indenização relativa ao período incompleto de férias, na proporção de um dozeavos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias. Certo ou errado? Certo, certo. Não só o... Encarra comissão, mas efetivo também. O dado interessante é o seguinte. O... Deixa eu ver se tá aqui... Não. Olha só. O legislador, ele diz o seguinte. Olha só. Isso aqui tá no 78, parágrafo segundo. Tá bom? É... O legislador diz o seguinte. Servidor, você tem direito às férias, como qualquer trabalhador. Só que pra você conquistar, pra você adquirir o direito, e não confunda aquisição do direito com fruição do direito, com gozo do direito. São duas coisas distintas. Tá bom? Eu tô falando na aquisição. Pra você adquirir esse direito de férias, você tem que trabalhar necessariamente, previamente, doze meses. Ok? É, doze meses. Senão você não conquista. E olha, esses doze meses tem que valer como efetivo exercício, mesmo, né? Que tem... Ah, Claudete, mas aí lá os afastamentos, as liceias. Por exemplo, menos de doze meses o servidor ficou doente. Show? Aí, ele tirou o licenço para cuidar da própria saúde. Coitado. Mal entrando o serviço público ou doente. Fazer o quê? Melhor ficar doente depois que ter entrado, né? Eu lembro de uma colega. No dia da posse dela, ela levou um tombo. Depois da posse, quando ela tava levando o documento, pra não sei pra onde, ela levou um tombaço. Glorinha, minha amiga. Esparra a mão no chão. Eu disse, Glorinha, pensa no lado positivo. Pelo menos você já é servidora. Porque você tá investida, né? Você pode até já usufruir uma licença, se for preciso. Ela tá dizendo. Não foi nada grave, não. Doeu, machucou, ficou com o tornozelo um pouco, né? Dolorido. Mas não chegou a precisar de licença, não. Mas eu lembro sempre muito dela, né? Vocês, gente, ó. Viu? O que não pode é antes da investidura. Porque aí você ainda não é servidor. Aí, né? Aí complicou a tua vida. Mas é isso. Ele tirou licença. Tá. Licença pra cuidar da própria saúde vale como efetivo exercício. Caldete, mas ele ficou 11 meses licenciado. Pode isso? E mesmo assim ele vai ter direito às férias? Vai. Por quê? Porque conta como efetivo exercício. Entendeu a situação? Não é que ele tenha que trabalhar 12 meses. Mas tem que tá valendo como efetivo exercício. Ou ele realmente tá trabalhando. Ou ele tá num afastamento de uma licença que não prejudique o cômputo do efetivo exercício. Que é o rol lá do artigo 102. 102. Da lei 8.112. Show? Entendeu isso? Bom. Aí, essa aquisição exige prévios 12 meses de efetivo exercício. Show? Agora, quanto aos demais períodos, essa exigência não é observada. Ah, eu tirei férias em dezembro de um ano, trabalhei em janeiro, em fevereiro eu tava de férias de novo. É, perdi o recesso e o carnaval, mas assim a gente não escolhe o mês de férias, sabe gente? A escala é da chefia e a gente fica feliz no mês que cair. E aí, o que que acontece? Ah, aqueles outros períodos de férias não exigem um prévio os 12 meses de efetivo exercício. Porque depois eu vou, eu cumpri os 12 meses de efetivo exercício, tá bom? Então, pra aquisição de um direito é que exige esses 12 meses prévio. Depois, você vai usufruir esse direito. Isso só no primeiro. Depois disso, você já tem direito às férias, mesmo sem os prévios 12 meses. Tá certo? Ok? E quando ocorrer a exoneração, você vai ter lá a verba indenizatória correspondente aí na proporção de 12 avos por mês de efetivo exercício. Show? Isso tá correto? Perfeito é pra gente marcar incorreto. O servidor que opera raio-x tem direito a 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional. Certo ou errado? Ah, tá legal Claudete. 20 dias por semestre, servidor de raio-x. É? Isso tá onde? Lá no artigo 70, né? Artigo 70 da lei 8.112. Vamos ver a letra E? Comoção interna é motivo para interromper férias do servidor. A interrupção é a mais cruel de todas. Eu acho. Poxa, caramba. Você tá lá feliz, relaxado, né? Ou relaxando. E aí, de repente, toca o celular. E não adianta você falar assim, ó. Que? Ah? Ou, a primeira você atende todo feliz, né? Ui, tudo bem, chefe? Tá querendo saber se eu tô bem, né? Aí o chefe fala assim, volta. Você tem que voltar agora. Aí você, não tô ouvindo, não tô entendendo. Ah, o quê? Ah, tá falhando a ligação. Isso não pode fazer, não. Primeiro, porque todo servidor tem obrigação de dizer onde pode ser encontrado nas férias e nas licenças. Olha só, Tomás, você não precisa de mim, chefe. Mas se você precisar, tá aqui todos os... Nem só o celular. Essa história, ah, mas o celular não pegou. Você, mas tem outros meios de te localizar. Você tem que fornecer todos esses meios de te localizar no meio de férias, de meios de licença. Por quê? Porque ela pode ser interrompida. E o Estatuto Federal é bonzinho pro servidor, viu? Porque o meu mesmo, interesse público, interesse administrativo, o chefe pode interromper. Aqui é como a moção interna. Força maior. Ah, então tá bom. Isso aqui está perfeito. Artigo 80. Ih, Claudete, e agora? Não tem resposta? Mais uma pegadinha do examinador. Mais uma pegadinha. E tá na letra D. Qual é a pegadinha? O servidor que opera raio-x tem direito a 20 dias consecutivos de férias por semestre. Mas não é? Não basta o servidor operar raio-x. Não! Ele tem que operar de que jeito? Direta e permanentemente. O servidor que opera direta e permanentemente raio-x tem direito. Faltou o direta e permanentemente. Entendeu? Olha só a maldade. Não basta operar o raio-x. Tem que estar numa operação permanente pra ter direito aos 20 dias consecutivos de férias. Por semestre. Um dado interessante é o seguinte. Normalmente, as férias dos servidores, os 30 dias consecutivos, regra geral, elas podem ser parceladas, interrompidas ou acumuladas. Lógico, essas três situações é pautado no interesse público, não é a regra, não pode ser feito assim toda hora, né? Mas elas podem ser acumuladas, parceladas e interrompidas. As férias do servidor que operam raio-x ou substâncias nocivas à saúde, direta e permanentemente, eles não terão aí suas férias interrompidas, parceladas ou acumuladas. Não pode. Por quê? Apesar do interesse público prevalecer sobre o interesse privado ser uma regra no direito administrativo, isso não é absoluto, né? Nada é absoluto nessa vida. Então, assim, aqui o interesse privado é outro, é muito maior, porque é a vida desse servidor, é a saúde dele que tem que ser preservada. Então, apesar de ser um interesse privado, ele se sobrepõe ao interesse público. Ué, mas não tem ninguém para operar o raio-x, então fecha. Fecha, ué. O que não pode é matar o servidor aí sem férias, sem proteção. Se a lei exige essa proteção para a vida dele, vai ser observado. É um direito individual indisponível. Nem ele, ah, não, mas não esquenta a cabeça com isso não. Não, eu esquento. Você não pode dar. Tá de férias. Vaza. Entendeu? Certo? Então, é interessante isso. Cuidado, hein? Cuidado com as artimanhas do examinador. Paro por aqui. Tem mais emoção no próximo blog. Tchau, tchau.